Nós preparamos informações para você saber a programação do que está rolando nos palcos pela cidade. Confira! São Francisco do Sul, Cine Teatro 10 de novembro, na rua Doutor Ercílio Luz, número 50, no centro, de 21 a 24 de julho, das 15 às 17 horas. Joinville, no Céu, Centro de Artes e Esportes Unificados, rua Santa Luzia 955, no bairro Aventureiro, de 22 a 24 de julho, das 14 às 17 horas. Feira da Sapatilha, de 19 a 29 de julho, das 10 da manhã, às 9 horas da noite, e dia 30 de julho, das 10 da manhã, às 18 horas. Instituto Priscila Zanetti, rua Florianópolis 279, Guanabara, dia 26 de julho, das 14 e 30 às 15 e 30. Naje, Museu de Arte de Joinville, rua 15 de novembro, 1400, no bairro América, dia 23 de julho, das 10 e meia da manhã, às 17 e 30. Praça Nereu Ramos, rua do Príncipe, no bairro Centro, de 20 a 22 de julho, e de 25 a 29 de julho, das 10 e meia da manhã, às 7 horas da noite. E dias 23 e 24 de julho, das 10 e meia da manhã, às 17 horas. E dias 24 de julho, da manhã, às 17 anos. Vamos lá.